Olha só galera, só um detalhezinho, como essa pontinha aqui vai ter que encaixar no arrepentor meio que rasgando ele, né? Eu vou deixar ela afiada, tá? Só que só em uma das pontas aqui, ou seja, eu vou pegar ali a esmerilhadeira com um disco de desbaste, um disco flap, aquele disco de lixa, e vou fazer esse movimento aqui, tá? Pra criar uma espécie de lâmina aqui. Olha só pessoal, o retentor que eu vou extrair hoje aqui na oficina, é esse dianteiro aqui, né? Do vida bequim de um Vectra, motor GM família 2 em geral. Como ele tem essa ponta bem ressaltada, eu tô fazendo esse extrator aqui um pouco maior, tá? Mas aí na oficina de vocês, quando vocês forem fazer, vocês podem fazer um pouco menor, ou fazer 2, 3, né? De vários tamanhos e vários graus de angulação aqui diferente pra você usar em diferentes carros. Mas na grande maioria dos carros, ele reto vai servir, tá? Nesse caso aqui, eu fiz ele um pouco maior, e eu curvei ele aqui um pouco, tá vendo? Pra poder desviar da capa aqui, e fazer a colocação dele aqui com maior facilidade, quer ver? Ele vai entrar aqui, ó, ele vai rasgar o lado do retentor. Tá, entrou. Eu vou virar ele aqui com cuidado, tá? E agora aqui eu vou colocar a ruela por onde a gente vai fazer a alavanca pra extrair esse retentor. Então vamos voltar lá pra bancada e fazer isso daí. Na hora que você vai introduzir a ferramenta, ali onde tá o retentor, você tem que tomar bastante cuidado, porque essas costas aqui, ó, do extratorzinho, raspa no comando de válvulas ou no virabrequim, né? Então você tem que tomar cuidado pra não arranhar. Por isso que você tem que deixar essa parte aqui o mais lisinha possível, sem rebarbas, né? Sem nenhum tipo de quina aqui, eu vou limpar isso daqui e deixar melhor ainda. Tá, e na hora de colocar, você tem que ir colocando com bastante cuidado, bastante tato, assim. Pra não ferrar ali com um virabrequim ou com um comando de válvulas. Bom, pessoal, se vocês puderam acompanhar aí, eu acabei de soldar essa argola aqui na ferramenta, tá? Essa argolinha aqui, pessoal, quando você compra a almocinética pro carro, né? Normalmente vem essa argolinha, tá? Então é uma argolinha de aço, inclusive eu tava soldando ali e tava pensando. Provavelmente dá pra você usar essas argolas aqui, né? Pra poder fazer essa ferramenta, tá? Porque ela é de um aço bem duro, né? Ela é de um aço bem duro, é um aço que dá pra ver já que já foi temperado pela indústria. Mas eu acredito que se você tiver um maçarico aí, de oxacetilene, um maçarico bom, que dê pra você aquecer bem a peça, você consegue desentortar ela e fazer essa ferramenta, né? Pelo menos a pontinha dessa ferramenta é com esse aço aqui, tá? Ou com uma chave de fenda velha, né? Que seja de uma moica boa, ou com uma broca velha, um pedaço de lima, alguma coisa assim. Qualquer aço que você consiga destemperar e depois temperar ele, dá pra você fazer, tá? Por que destemperar e temperar, né? Agora vem até uma das partes aí mais importantes do vídeo. Pra essa ferramenta aqui aguentar esse movimento aqui, né? Peraí, não quebrar e nem entortar, né? Principalmente entortar da forma que ela tá aqui agora. Eu preciso temperar ela, né? O pessoal que, se vocês acompanham aí vídeos de cuteleiros que fazem faca, vocês devem ver bastante ele aquecendo a peça e mergulhando no óleo, né? E sai aquele fogo e tal. E sai o processo de tempera da peça, pessoal. Porque quando você compra esse aço aqui, igual esse aço que eu tenho aqui, ele vem bem mole, né? É um aço que eu não lembro agora como que o pessoal da cutelaria chama quando o aço tá dessa forma, mas vamos chamar aqui de aço cru, né? Um aço que nunca recebeu nenhum tipo de tratamento. Ele vai receber agora. Então ele é um aço bem mole, eu consigo até entortar ele com a mão aqui, tá? Porque ele tá na sua... uma das suas primeiras formas ainda antes de virar uma ferramenta. Então o que eu vou fazer agora? Vou pegar um maçarico, vocês vão ver nas próximas cenas. Eu vou aquecer isso aqui até atingir um tom cereja. Eu tenho que tomar cuidado pra não derreter essa ponta aqui, mas eu vou aquecer bem esse material e depois eu vou mergulhar no óleo, tá, pessoal? Esse vai ser o processo de tempera. Claro, tem toda uma técnica pra fazer a tempera. Inclusive o pessoal mais técnico, me perdoem da forma que eu vou falar agora, tá? Mas pelo que eu percebi aqui na oficina é basicamente o seguinte, né? Quando eu vou fazer a tempera de algum material. Quanto mais rápido eu esfriar ele, mais duro ele fica. Ou seja, se eu pegar essa ferramenta agora aqui e aquecer e mergulhar num copo de água, né? Na água. Essa ferramenta ela vai ficar bem dura, porém muito quebradiça, né? Bem quebradiça mesmo. Se você tentar torcer ela um pouquinho, ela quebra. Então ela pode quebrar nessa pontinha aqui. Já aconteceu, já fiz ferramentas temperando, dessa ferramenta aqui temperando na água, né? E ela quebrou. Então eu faço a tempera ali no óleo. Eu uso óleo queimado mesmo. Sei que deve existir vários tipos de óleo pra poder fazer a tempera, né? Como se fosse viscosidade e tal. Mas pelo que eu percebi é isso. Quanto mais rápido você esfriar, mais dura você deixa a peça. Só que a peça não pode ser tão dura, né? Ela tem que aguentar uma certa torção e tudo mais. Tem toda uma teoria por trás. Então eu vou fazer a tempera no óleo queimado, tá pessoal? Eu vou mergulhar no óleo e eu não vou fazer esse movimento aqui. Porque quando eu faço esse movimento, eu resfrio mais rápido ainda a peça. Então eu vou só mergulhar a peça lá e vou deixar. Então vocês acompanhem aí nas próximas cenas. Beleza, pessoal? Depois tem um outro processo que se chama revenimento. Que é onde você coloca a peça num forno. Deixa lá por... Aí também vai entrar toda uma parte técnica, né? Vai depender do aço, do que você quer e tudo mais. Mas aqui na oficina não tem como eu fazer esse revenimento. Então depois da tempera, o que eu faço? Logo em seguida eu pego o maçarico e começo a aquecer a peça de novo, né? Depois que ela foi temperada, eu começo a aquecer ela de novo. Com o maçarico ali, não a ponto dela ficar vermelha. Mas eu aqueço bem toda a peça e deixo ela esfriando ali naturalmente. Vocês vão acompanhar aí nas próximas cenas. E aí 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 Bom pessoal, vamos lá então. A ferramenta tá pronta, vamos fazer o uso dela agora e eu vou mostrar pra vocês como que a gente utiliza e pra que essa argola aqui, tá? Ó, eu recomendo que se for um retentor velho, meu, ressecado, vocês peguem uma chavinha de fenda ou um punção ou alguma coisa e batam aqui, tá? Com cuidado, sem encostar no eixo e batam aqui pra vocês criar uma espécie de caminho, né? Pra ferramenta, mas se for um retentor que não tiver muito envelhecido, muito duro, você consegue com a própria ferramenta, através desse ângulozinho de corte aqui, introduzir na peça, né? Fazer o corte na peça. Então vamos colocar aqui, ó. Eu tento deixar a câmera aí na melhor posição possível, tá? Ó, ele entra aqui e ele pega na partezinha de metal que tem do retentor. Todo retentor, essa parte dele aqui, ó, por dentro, é de metal. Então ele pega lá. Ó, e aí a gente passa a chave ou qualquer tipo de alavanca por dentro aqui dessa arruela. Apoiei e vamos puxar agora o retentor pra fora. Prontinho, pessoal. Tava bem travado esse retentor, hein? Aí, retentor extraído, né? Com essa ferramenta você não corre risco de danificar o eixo e fica mais fácil também do que você tirar com a chave de fenda, tá? Principalmente na hora de tirar aquele retentor que já tá bem velho. Então, pessoal, só pra vocês entenderem como a ferramenta atua no retentor, é assim, ó. O retentor aqui dentro, conforme eu falei pra vocês, ele tem uma partezinha metálica, né? Ele é todo de metal, ó. Só que daqui, ó, começa a ficar só borracha. Aqui é o lábio do retentor, justamente onde faz a vedação. E é nesse lábio que a gente introduz a ferramenta, né, ó. A pontinha da ferramenta, ela entra aqui, ó, tá? E pega nessa parte metálica, tão vendo? Ó. E assim ela tem força, né? Ela tem uma base de apoio boa no retentor pra poder puxar ele pra fora. Dá pra vocês fazerem essa ferramenta aqui de várias formas, tá, pessoal? Dá pra vocês melhorarem ela, né? Isso aqui é só uma ideia. Essa argola aqui vocês podem fazer diferente. Vocês podem colocar outra coisa. Vocês podem fazer ela já pronta com a sua própria alavanca. Mas é basicamente assim que ela funciona, tá? Você pode criar duas, né? Eu pensei já em criar duas, né? Duas alavanquinhas dessas, onde eu encaixo de um lado, encaixo do outro. No meio tem uma barrinha, né? Com alguma coisa que eu vou rosqueando. Ele vai calçar ali no eixo e vai puxar os retentores pra fora. Mas eu acho que dessa forma não vai ficar muito prático pra poder instalar a ferramenta. Mas teria até mais força de alavanca pra puxar um retentor pra fora, né? Principalmente aqueles que estão bem velhos, cheios de cola. Ia ajudar bastante. Beleza? Bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Se você gostou, não esquece. Deixa o like pra ajudar o canal. Se possível, compartilha esse vídeo com seus amigos. E não esquece de comentar aí embaixo também se você fez. Se você gostou da dica, tá? E alguma sugestão também até pra melhorar a ferramenta. Beleza? Muito obrigado a todos. Um forte abraço. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.